Para estar confiante todas as horas do dia, minha região íntima tem que estar em equilíbrio sempre. E por isso, eu me cuido logo cedo. No banho, com o novo Dermacid, 24 horas, pH equilíbrio. Sua nova fórmula ajuda a manter equilibrado o pH da região íntima, prevenindo infecções de odores, dando aquela sensação de proteção e frescor. Agora por 24 horas. Faça o teste, esqueça o sabonete comum. Dermacid, a marca mais recomendada pelos ginecologistas.